E olha, atenção, criançada de Presidente Prudente, hoje tem atividade divertida no Sesc da Cidade, na programação da Semana Mundial do Brincar. Hoje vocês vão poder se exercitar em pirâmides. Vamos conversar com o Rubens Nakato, que está lá no local, para ver se ele vai confirmar o que vai acontecer por aí. Como que vai ser essa atividade das pirâmides, Nakato? Olá, Jéssica, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a situação aqui está bem legal. Vai ser assim, o pessoal vem para cá à vontade para poder se exercitar, brincar, enfim, fazer parte dessa Semana Mundial do Brincar. Olha que bacana, o pessoal está aqui montando essas pirâmides aqui. São estruturas feitas com bambu, produtos naturais usados aí com a finalidade disso, o pessoal fazer atividades físicas, né? São exercícios funcionais que o pessoal pode desenvolver aqui com essas pirâmides. E tem outras, muitas atividades aqui no Sesc, Termas em Presidente Prudente. Ainda a gente está vendo as outras pirâmides aqui, já estão montadas, prontas para receber esse público aqui, para esse fim de semana de várias atividades. Eu estou aqui com o Daniel, que é monitor de esportes aqui no Sesc. O pessoal vai ter muitas outras atividades além dessas aqui, né, Daniel? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Acho que vale destacar que essas ações com a pirâmide de bambu começam às 16 horas, no sábado e no domingo, e fazem parte da Semana Mundial do Brincar, que é uma semana proposta pelo Sesc, que tem como objetivo discutir, através de ações práticas também, a importância do brincar durante a primeira infância. Isso é fundamental para, desde pequeno então, já incentivar essa prática de atividade física. Exatamente, são diversas ações que estimulam o desafio, a criatividade das crianças, através de ações lúdicas. Tá certo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa programação então, para o fim de semana, o que mais vai ter aqui para o pessoal? Bom, durante esse final de semana teremos diversas ações aqui no Sesc Termas, né, para todos os públicos. Temos contação de história, ações que estimulam as crianças pelo gosto da literatura, pelo gosto de ler, né, que é muito importante. No domingo nós temos um espetáculo às 3 horas, espetáculo infantil, oficina para as crianças também, além de outras ações. Hoje, por exemplo, temos o Múltiplo Sons, às 16 horas, aqui na nossa área de convivência. Amanhã, uma aula aberta de yoga, às 10 horas, aqui no quintal, é só chegar. Vale destacar também que o Sesc é um espaço aberto para toda a comunidade, então fica o convite para as pessoas virem para cá, utilizarem nossos equipamentos esportivos, de lazer, tragam toda a família. Nós temos um bosque muito bacana e todos estão convidados aqui para passar esse final de semana aqui conosco no Sesc. Tá certo, tá o recado aí do Daniel. Então, tá todo mundo convidado, atividades, olha, essas atividades são todas de graça, viu. Então, vem para cá, vem para o Sesc Termas, hein, Presidente Prudente, para poder aí passar momentos de lazer com a família, com os amigos, enfim, é muito bom, Jéssica. Então, ou seja, a agenda hoje dos prudentinos neste fim de semana, né, Nacato? Tá cheia, o pessoal tem que aproveitar não só da cidade, mas também da região. Obrigada pela dica, viu, um ótimo fim de semana, um ótimo trabalho.